Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa e Lazer E o Feminíssima Casa e Lazer, ele tem uma missão Toda semana trazer novidades, trazer sugestões Pra deixar sua casa cada vez mais linda, mais gostosa, mais aconchegante E é claro que quando a gente pensa em casa aconchegante A gente pensa numa loja linda E daí, além de linda, ela é mais linda ainda Eu estou aqui no Divino Design, que é uma loja que eu amo E que hoje eu cheguei aqui, gente, tem muita novidade Muita novidade E a Divino Design é aquela loja assim, ó, que ela é completa Ela tem tudo pra vestir a nossa casa E quando a gente pensa numa casa completa, aconchegante É claro que não podem faltar os quadros E hoje nós vamos fazer um especial de quadros Pra mostrar as novidades pra vocês Lembrando que os quadros podem ser feitos também sob medida No tamanho ideal pra sua sala de jantar, sala de estar Escolher o quadro, pode fazer ele no tamanho que você quiser Vamos pra lá? Bem, como vocês sabem, a Divino Design, ela contempla os vários estilos de decoração, não é? Aqui nós encontramos desde aquela pessoa que gosta de uma decoração mais clássica Até aquela que gosta de peças mais contemporâneas O rústico também é bem forte aqui no Divino E os quadros também, eles seguem essa mesma linha E hoje eu vou mostrar uma linha de quadros que chegou São quadros novos aqui na loja Como esses aqui, olhem Que peça bacana, gente Lembrando que essas peças podem ser feitas Todas elas no tamanho que você quiser Tem essas aqui, são novas Aqui, ó, em cima de mim Nós temos vários outros quadros, outras telas É tanta tela que a gente não sabe nem o que vai mostrar Hoje o Jovani me deixou essa missão Porque ele está atendendo clientes Então, vamos lá, não é? Ó, olha que legal aquela tela dos tênis Que bacana Esses aqui, que são todos eles abstratos Que dá pra fazer nas tonalidades que a gente quer No tamanho que a gente quer Olhem aqui como o Divino tem quadros maravilhosos Eu quero um destaque especial pra aquele ali do cavalo Que eu achei super bacana Pra colocar num gabinete Eu acho que fica lindo Um escritório também Acho muito legal E agora vocês vão dar uma voltinha Com a nossa câmera Pra conferir muito mais quadros Aqui na Divino Design Hoje nós estamos aqui no salão principal Da loja da Dom Pedro II Em frente ao Pastor Domes Com estacionamento Mas tem Divino Design também Na Amita Garibaldi Número 699 Com estacionamento também E o nosso câmera vai dar uma voltinha pelas telas Pra você ficar por dentro Dos quadros que chegaram aqui na Divino E não se safaria Então aqui no sul